Música Pampa Debates, oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas, a proteção certa para a sua família. Unined Porto Alegre, cuidar de você, esse é o plano. Piscoito Zezé, carinho que vem de família. Crédito Simples Banrisul, simplesmente para ver você crescer. E sistema Ossergs Sescope RS. Cooperativismo, a grande força do Rio Grande. Estamos iniciando mais um Pampa Debates. Hoje reforçado aqui. As estrelas estão se alinhando aqui. E sexta-feira é 13, desculpa. E com o nosso astro-rei aqui, viu? Ah, eu sou o astro-rei. Tá bom, tá bom. Aliás, o nosso grupo do Pampa Debates... Ali, ali, ali. Não, não. Não, tudo gravita em torno do Maru. Tudo orbita em torno... A favor e contra. A choque de estrelas, os terroristas batendo, é um negócio infernal, aquele negócio. Aquele grupo é... Eu participo de vários grupos. Brasil, o eterno ministro. Mas aquele grupo do Pampa Debates que V. Exª administra é excepcional. Muito obrigado. Como é que está a nossa Itaipu? Bom, reforçada pelo meu retorno. Pois é, isso. Voltei para onde não devia ter saído. Parabéns. É. O tribunal, analisando a questão, reviu o voto, a decisão liminar do desembargador Favreto e me reconduziu ao conselho. O desembargador Favreto é aquele do Lula? O desembargador Favreto foi aquele que, naquele domingo, sequencialmente, deu três decisões. Mas eu não... Não, eu não sei dizer ele. Mas as... Especialmente sendo... Na minha opinião, no caso, o direito é claro. Tanto é que já se manifestaram, no caso, quatro magistrados. E desses quatro, três se posicionaram que Itaipu não é uma estatal brasileira. Itaipu é uma... Uma binacional. Uma binacional que tem que ser regida pelo seu tratado. E o tratado não obsta a participação de pessoas que tenham tido atividade política no seu conselho. O desembargador Favreto entendeu diferente, entendeu? Que haveria essa abrangência e, liminarmente, me afastou do conselho. Fiquei afastado cinco meses, mas estou de volta. Eu não conheço os termos da decisão do ministro Favreto, mas eu posso dizer o seguinte. Se mutatis mutandi... Ministro, não. Desembargador. Desembargador. Se o desembargador esse conceito valesse, o desembargador sequer, desembargador seria. Porque a origem dele é política também. E não estou colocando em xeque aqui as decisões do sua excelência o desembargador. Mas estou dizendo que ele foi procurador-geral do município, de Porto Alegre, na gestão... Praticamente em Brasileiro, todos da nossa Corte Suprema, todos têm origem política. Se não me engano, do governo do prefeito Tarso Genro. E ele tinha vinculações históricas com o Partido dos Trabalhadores e era um militante dessa questão. Antes de, no quinto constitucional, compor lá o tribunal. Mas tem liberdade para falar. Sim, mas... Então já está anunciado aí o Walter Naigles. Parou de brigar na Câmara, Walter. Eu nunca briguei. O quê? Eu nunca briguei. Olha a risada do Cassiá. Você é da risada. A risada do Cassiá. Se eu briguei, o Cassiá brigou mais do que eu. Bem, se eu briguei, o Cassiá brigou mais do que eu. O Cassiá teve, infelizmente, e tenho certeza que não gostaria de ter tido, uma discussão pública terrível. Não protagonizada por ele, mas com ofensas e com ameaças. Eu não tive. Com quem, o Cassiá? Acho que isso já passou. Não, mas com quem? Foi com a Mônica, minha colega Mônica. Com a Mônica, o teu partido. Temos discordâncias muito grandes que prejudicam o andamento, às vezes, da Câmara, às vezes, do pessoal. É verdade que vai sair do PP? Olha, não sei se eu vou sair a janela em março, mas o PP atravessa um momento muito difícil, muito difícil. A gente vai abandonar o barco? Não, a lei diz que pode escolher um partido. Não, sim, pode, pode, mas... É, eu vou pensar até lá, eu não tenho ainda. Eu fui convidado por quatro partidos, e vai acontecer. E já passou por quantos? Dois. O PTB, que eu fui vereador, e agora o PP. E fundou a solidariedade? Ah, fundar é dar o aval, mas dois que eu me elegi, principalmente pelo PTB. E todo mundo sabe que eu saí do PTB por divergências, e fui sair como presidente do partido, presidente estadual. Isso não é para qualquer um. Viu, Cassiá? Então, só para que não... Esse pessoal do São Borges, eles fogem, tio? É. Não, é que eu tenho muita... O Jango fugiu, o Brizola... Não, não, não. Não, não, fugiu, não. É que, por exemplo, no meu caso, o Brizola e o Jango, eles conhecem mais do que eu. A história. Não precisa estar revelando mais. É, eu tenho muita dificuldade de ficar em alguns partidos que tem... Alguns se acham dono de partido. Eu tenho muita dificuldade, é verdade. A minha opinião e a minha formação política... No PTB, tu briga com o Zambiase? Não. Não, não, não. Quem era o dono do PTB? Nunca foi. Ah, mas lá não foi por causa de dono, foi por causa das denúncias e depois confirmadas e alguns órgãos do município, do estado, que eu não concordava. Teve aquela morte do Eliseu, que até hoje não se explica. Aí, ali, trouxe vários problemas ao partido. Mas é um partido que tem melhorado o seu comportamento, é um partido que tem... Tu pode até voltar para o PTB. Não, não, não. Não, eu geralmente não volto para onde eu saí. E vamos apresentar os demais, Walter. Tá, o senhor me dá um... Eu sei que tu é uma pessoa angustiada. Não. Tu é meio parecido comigo, eu sou daqueles que começam... Mas já que entramos direto, boa tarde, boa noite a todos aqui. Vamos colocar o nosso presidente do Sinep, do sindicato, que foi reeleito agora, presidente do Sinep, já tomou posse do sindicato dos estabelecimentos particulares de ensino. Ah, é. A grande Bruna Ezeric, que é irmão do Marcos Ezeric, também é um polemista. Sim, o polemista é realmente... Eu não sou polemista. Se não mexerem com a educação, não tem polêmica. Vai tão mexendo agora. Se não mexerem com a educação. Mas eu já fiquei feliz que hoje o ministro Ornick... Já disse que pelo governo não mexem, né? Ele disse que não mexe nem chovendo. É, foi o que ele foi. É mais ou menos isso, né? Nem fogendo. Olha aqui. Nem fogendo. Se não mexer com a educação, nós não temos polêmica, Paulo. E aquela minha frase sempre que eu vou cansar de repetir. E aqui, uma mesa tão competente como essa. Enquanto a educação não for prioridade desse país, não adianta fazer reforma da Previdência, não adianta fazer reforma tributária, não adianta fazer reforma política. E nós vamos continuar correndo atrás do rabo. Tenho 100% de acordo. Eu conheço o Nagerson. Já conversamos muito com o Cassiá também. E dentro da liderança empresarial, que é o Hírio Pivo, da nossa Elevato, aí o Homem Fund foi o presidente de tudo, né, Hírio, já? Um pouquinho, né? Mais ou menos, né? A gente está sempre envolvido, né? Primeiramente, boa tarde. Fizemos belíssimos trabalhos, inclusive, na Comac, lá. Um belo trabalho. A gente sempre tem... E fez o pós-agravação de marketing comigo. Ah, é? Aprendi tudo com o Paulo César, né? É, tá bom. Eu colava dele, né? Não, tá bom. Fomos colega. É verdade. E a gente, como cidadão, né? O político faz um trabalho para a comunidade também, né? E o empresário, não de maneira política, mas ele tem que estar sempre fazendo algo. Não dá para a gente só olhar para o negócio da gente. A gente tem que olhar para o mercado que a gente está inserido e tentar fazer alguma coisa, né? A entidade é isso, né? A entidade é a gente se doar por alguma coisa. Agora, eu estou lá no CDL, a gente se decidir lojas, a Comac, a Namaco, é tudo quanto é a entidade e a gente se... Eu tenho que pensar na sociedade. Do meu lado, o Sebastião Melo, os dois contrários, né? E não vão aceitar. Agora, o problema da emenda não é a emenda. Como é aplicada essa emenda e por que que ela é aplicada. Sem dúvida, sem dúvida. É isso aí, a emenda seria ótima. Porque ela funciona mais ou menos como se já tivéssemos o deputado distrital. Um regime parlamentarista. Claro. É isso aí. Uma dica de passagem, Paulo Sérgio. Agora, eu vejo... Em São Paulo já existe há muito tempo essa emenda. É esse lugar comum. Tivemos aqui no Rio Grande do Sul a liberação de 182 emendas para construir pórtico de entrada de cidade. Sim, aí não. Mas, pô, a imobiliária é absolutamente desnecessária. Mas aí o papel da imprensa... Com tantas necessidades. Inês do Maru. Os pórticos horrorosos. Tinha umas coisas... Eu vou dar dois exemplos. Eu, há alguns anos, fiz uma emenda no orçamento para colocar 500 lixeiras, 5 mil lixeiras em Porto Alegre, de rua, dessas Kinder Ovo. Não colocaram. Fiz uma outra emenda para colocar bebedouros nas praças. Não colocaram. Por quê? Porque as emendas nossas parlamentares acabam sendo obra de ficção. Aí tu chega numa creche lá no LAMI... O executivo não executa. Não executa. Tu chega numa creche lá no LAMI parlamentar, que é representante do povo, tem que caminhar pela cidade, tem um fio de esgoto correndo do lado da creche. Toda vez que vem uma chuva, aquilo ali levanta, inunda o pátio da creche. As professoras da creche tiveram que botar uma telinha daquelas fininhas de galinheiro de codorna, para que os ratos não entrassem para dentro da creche. Galinheiro de codorna? É, aqui, é galinheiro aquele, né? Galinheiro de galinha. Pois é, mas como é que é o nome, então? É que o buraco é menorzinho. É, é isso que eu quis dizer. É que ele sabe o que eu quis dizer. Aí o seguinte, eu hoje, se tiver a possibilidade de no orçamento dizer, consignar, que eu quero botar 70 mil reais para fazer uma tubulação de esgoto e resolver o problema daquela creche, porque eu estou caminhando na cidade, eu vejo isso como uma coisa absolutamente republicana. E vejo que aí entra o papel da imprensa. Quando o cara fizer uma emenda mal feita... Exato. Tem que ser divulgado isso. Falei isso no meu comentário ontem. Falei isso no meu comentário. Tem que ser divulgado e aí sim. A imprensa tem cumprido o seu papel. Mas eu acho que isso que o... Por exemplo, eu há anos, desde quando era virado no orçamento, eu coloco a emenda e vou repeti-la de novo para a duplicação da Vicente Montego, que vai para a Vila Nova, que está insuportável, que tem que enfrentar. Eu coloco todos os anos, porque uma hora vai sair. Mas é como disse o Walter, na realidade, muitas vezes a gente tem direito de botar emenda, Maru, mas o Executivo não cumpre. É, a nível federal, se estabeleceu que as emendas dos deputados são impositivas. Elas têm que ser atendidas. Agora aqui também. Agora nós, vereadores, também, eu acho que é isso. E já está bem definido, Maru, o nosso. É, 50% para a saúde e 50%. Aí as críticas dizem que isso é clientelismo. Se por um lado, pode ser. Não, e tem. E tem, e a gente sabe que tem. Agora, eu prefiro olhar pelo lado positivo da coisa republicana, do parlamentar que está lá. Eu fui lá na Vila Limite, tem as crianças subindo num negócio que tem uma inclinação de 45 graus para vir para a escola Carlos... Eduardo Obino, ali não é Eduardo Obino, é Obino a escola. E uma creche Carlos Tejeira de Ré. Lá em cima na Vila, na Estrada dos Alpes, em cima de Teresópolis. Aí eu chego lá, está o esgoto correndo a céu aberto. Eu ligo para o pessoal. Gabriel Obino. Gabriel Obino, escola Gabriel Obino. Ligo para... Ali onde tem o Motel dos Alpes ali? Passando o Motel dos Alpes, o senhor... É, desculpa. Mas essa história de motel não é bem comigo aqui. É que anuncia com o nosso. E aí é o seguinte, liga para lá para a prefeitura. Não, mas tem que fazer o projeto. Mas paga ou faz o recurso. Isso não está garantido. Paga, paga. Então está bom. Está certo. Tem que ter. Eu vejo a emenda como uma grande fonte de acesso a recursos federais do pequeno município. Porto Alegre se vira prefeito. Todo mundo que atendeu, chega lá, o ministro atende. Agora, ei, aqui, a nível de Rio Grande do Sul, vou dizer, o município deixe ele lá. Lá o nosso principal. Ele muitas vezes precisa de uma emenda. E é a forma de um deputado... Se o deputado atender o local onde ele foi bem votado, com uma boa melhoria... A cidade dele. Se isso é clientelismo, é clientelismo. Agora, é a forma que muitas vezes os pequenos municípios têm dever e atendidos a reivindicações básicas. Todo o setor de oncologia do hospital Conceição foi construído a partir de uma emenda da bancada dos deputados federais do Rio Grande do Sul. Mas, ministro, o errado... Quantas pessoas são beneficiadas com essa ala de oncologia do hospital Conceição, que é 100% SUS? Se for bem aplicado, os emendas são perfeitos. Mas, falando... Até porque elas são... A filotropia. Tem os malandros que deturpam. Estes têm que ser punidos. E não acabar com a filotropia por causa dos malandros. Mas, assim, voltando. Na minha opinião, o dinheiro não tem que ir à Brasília para voltar para o Rio Grande do Sul. Ah, isso é outra questão. Essa é a questão mais importante. Eu tenho que ir para a Brasília. Aí é a questão federativa. Ele tem que ficar aqui. E aí vai ter que ir para lá pedir dinheiro, que é o dinheiro do município. Mas por que isso aconteceu? Para que os políticos respondam. Isso aconteceu desde o Império. Não. Mas por isso... Isso vem desde o Império. Aumentando uma concentração... É, exatamente. A concentração no Poder Central aconteceu quando? Olha, eu acho que foi no primeiro regado. Foi em 88. Ela aumentou em 88 essa concentração. Sabe quanto que os municípios, senhores ouvintes, ficam do bolo tributário e de tudo que se arrecada? 18%. Agora o pessoal fala em guarda municipal, tem que equipar a guarda e não sei o quê. Não tem dinheiro para o município fazer creches. Eu visito em 208 creches. Agora o município não tem dinheiro? O município tem 400 milhões em caixa. Hoje? É. O município tem um orçamento de 7 bilhões e meio. Sim. O município está gastando por mês com o pessoal 233 milhões de reais. E não sobra dinheiro para investimento. Olha, eu tive a oportunidade de liberar, enquanto ministro, aqui para o Rio Grande do Sul, emendas, duas emendas parlamentares coletivas importantíssimas. Uma que se transformou na maior entrega de tratores, máquinas agrícolas já feita, foi no parque... Pelo governo do ano passado? O governo Sartori e o governo Temer. Vieram aqui e entregaram. Eu vim, inclusive, representando o governo. Fernando de Polo era o secretário. Exatamente, o secretário. Maior entrega de tratores. Os tratores estão trazendo benefícios. E a outra foi para a segurança pública. Que foi no final, na verdade, não tivemos tempo de entregar, mas foi entregue. A questão dos 90 dias pelo governador, 300, 400 viaturas. Nisso eu concordo com o ex-erequisto, não precisava vir lá de Brasília. Claro. Mas é o que temos no momento. A história das UPPs, das creches, das creches não, dos postos de saúde, foi feito o mesmo modelo para o Brasil todo. É isso mesmo. Presídio também. Essa dos presídios, o dinheiro não tem que ir para voltar. Tu tem que fazer aqui, tu tem que customizar aqui. A coisa tem que ser como chama, tailor-made, né? Feito pelo Alfaiate, é de novo local. E olha, a maior indecência são as contribuições. Essa? Essa sim. Aí eu ia citar isso. O presidente Bolsonaro que mandou botar para a rua o Marcos Finto. Isso fica tudo na União. CPMF, eu sei. Isso fica tudo na União. Todas as contribuições não são partidas. Para mim, o grande fator, digamos, de concentração na União foi a contribuição. Porque a contribuição não divide com ninguém. Eu acho que começou com o Fernando Henrique. Ele tem uma... Ele é dividido com o Estado, é dividido com o município. A contribuição vai virar. E o Paulo Sérgio... E aí é Cofins, é CPMF, é CIS, é aquilo. Tu me lembra, não fazia isso. Toda hora o Sinta dava uma entrevista ou um comentário. Ele. Aí fica um bravo com o Bolsonaro quando demite. Mas quem manda é o executivo, quem manda é o presidente. Ah, que erra, às vezes erra. Mas não pode. O mais importante é o Guedes, que é o ministro da Economia. Aí o outro Sinta, que entrou lá, que é um posto mais abaixo, que, claro, tem importância... Começou a dar opinião toda hora, que eu estou vendo isso, estou vendo aquilo. Não, ele idealizou e ele estava forçando a barra. Aí não. Porque ele fez no Jatene. Aí não. O pior fez no Jatene. Começou a dar opinião. O que é para a saúde e o dinheiro foi para o Cachimbo. Mas eu tenho o Cachimbo em torta a boca, né? E os fazendários têm esse viés. Aqui em Porto Alegre não foi diferente na questão do IPTU. É um convencimento. Porque tu acha que o Leonardo... É um convencimento que os técnicos da Fazenda fizeram no prefeito. Eu também não quero fazer polêmica. Mas se desonerar a folha, eu não sei se uma contribuição não é completamente... Eu vou falar como empresário também aqui. Se desonerar a folha, eu não sei se não se pode falar em contribuição. Estou sendo bem aqui... Aí entra a reforma tributária. Nós temos que diminuir os tributos, né? Desonerar a produção. Tem que diminuir os tributos. O problema que a CP, essa que eles estão inventando, outra semântica... É, mudou outra semântica. Isso aí é aumento puro de... O nosso colega de bancada aqui, Germano Rigotto, não serve, né? Especialista. Especialista. Conta quando ele se decepcionou no governo Fernando Henrique, quando ele liderava o processo da reforma tributária, que aí chega num impasse que é o seguinte. Todo mundo fala que tem que ter. Na hora de fazer, ninguém quer perder. E aí, como dividir esse negócio? E aí, então, o presidente da república tem que colocar força para fazer acontecer, como foi a reforma trabalhista que se fez. E como foi a reforma previdenciária que se fez agora. Se não, vai mexer com os interesses? Não anda. Vamos às informações do Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul. Plantão Cremers. Os problemas da saúde no Brasil não se resolvem com a simples contratação de mais profissionais. Não faltam médicos, faltam estrutura e condições de trabalho. A abertura indiscriminada de novas faculdades de medicina tem feito a qualidade da formação cair consideravelmente. Precisamos priorizar a excelência. E é isto que o Cremers defende. Acesse o pormaisaude.com.br e saiba mais. Muito mais. Agora, a dica exclusiva para você. Que tal colecionar, ministro Maru, momentos inesquecíveis? Na Unicred, além de dividir as sobras e aplicar o desenvolvimento à sua região, você ainda pode completar ou complementar a sua vida com certificados de ouro, carros ou cartões presentes, viagens, títulos de capitalização com valores equivalentes a uma Mercedes GLA igual a do Bruno Ezeri, que está aqui na frente. Uma GLA 200 e um Jeep Compass, igual ao do nosso vereador Cassiá Carpes. Lindo aqui o Jeep Compass. Para colecionar, estes momentos são importantes. Fale com o seu gerente Unicred ou acesse a própria Unicred. Unicred.com.br barra central LRS e participe. Não vou falar nem do carro do Maru. A Vinhos do Mundo, a Vinhos do Mundo é como vocês, apaixonados por vinhos. Apreciemos os melhores Malbecs argentinos, o singular creme mineiro chileno, os tradicionais vinhos de Portugal, os inconfundíveis champanhes franceses e a melhor expressão do nosso Vale dos Vinhedos, a Serra Gaúcha. Por isso, trabalhemos para que você aproveite os melhores rotos do mundo. Saiba mais em www.vinhosdomundo.com.br. Você sabia que o Aqualocos, que o ministro Maru frequenta, além do hotel, tem a temporada de inverno com áreas de diversão e a fazenda aberta todo ano? São muitas as atrações para que você possa descansar e se divertir. Veja no site aqualocos.com.br. E vamos agora à nossa próxima atração, que eu quero que o senhor, como um grande apresentador de estilo inglês, apresente a nossa próxima atração aqui no Pampa Debate. Estilo inglês? Muito obrigado. Mas é... pelo que eu estou vendo, é o nosso doutor Gilberto Schwarzman. Olá, Paulo Sérgio e amigos da TV Pampa. Até bem pouco tempo, eram considerados hipertensos as pessoas com pressão arterial maior do que 14 por 9. Os cardiologistas agora estão propondo novos limites para definir a hipertensão arterial. Os níveis máximos devem ser 12 por 8. Se possível, as pessoas devem medir a pressão em casa, com aparelhos bem regulados. Ao menos uma vez por ano. Ter um aparelho bem calibrado em casa não é uma má ideia. A abraçadeira do aparelho deve ser adequada ao diâmetro do braço, na altura do coração. E deve-se ficar pelo menos 10 a 15 minutos em repouso antes de insuflar o manguito. O ideal é fazer três medições de cada vez, com pequenos intervalos entre elas. No Brasil, nem hipertensos graves tomam cuidado com a pressão. Níveis acima de 12 por 8 devem ser motivo de uma consulta médica. Podem não ser tão normais assim. Se for esse o seu caso, converse com o seu médico. Sabe o que mais mata no mundo? Pressão alta. Quanto estava a tua pressão? Dois dias, semana passada. Muita briga na câmera. Não, não é. Muita briga na câmera. Eu ia fazer uma sacanagem. O sintoma é esse, dor na nuca, né? Pode ter dor na nuca, né? Eu vou dizer, eu tenho dor na nuca, eu vou medir a pressão, ela está realmente alterada. É um bom sintoma. Isso tem que cuidar, é uma doença silenciosa. Na minha idade, especialmente, eu estou com 49, é uma idade onde um incidente, um infarto é um só. Na questão da votação do IPTU, eu me estressei demais. E eu quero só aproveitar para os senhores... Só falou em votar de novo, não começou a doença. Mas para ele, agora eu vou botar o balão nas costas. Tu perguntou para mim, para ele, aí ele passou para mim, agora eu passo para ele de novo. Fala para o Paulo Sérgio, qual foi a tua briga lá com a presidente Mônica? Eu não tive... Então os dois brigaram com a Mônica? Não, não. Eu não tive briga. Tu perguntou para ele. Eu não tive briga. Eu, num grupo fechado de WhatsApp nosso, a presidente Mônica, há alguns dias, fez uma justificativa porque estava segurando o envio da redação final da lei para a sanção do prefeito. E eu, educadamente, contestei. Disse que não era assim, que tinha um precedente no ano passado, que esse precedente já tinha sido examinado no plenário, que tinha sido votado. Bastou eu fazer isso para que se iniciasse um pandemônio. Então, quer dizer, eu, se possível, fujo agora dessas discussões. Agora, só não me peçam para sonegar a verdade, pelo menos a minha verdade, né? E não ter a coragem de afirmar as coisas que a gente acredita. E foi só isso que eu fiz. Só isso que eu fiz. E tanto era assim que, alguns dias depois, a justiça reconheceu que aquele dispositivo que estava presente no regimento interno da Câmara era esdrúxulo. E eu disse que a decisão, até usei a expressão, era... Como é que a gente fala na linguagem jurídica? Agora me deu até um... Teratológica. Teratológica. Que era uma decisão teratológica. Ou seja, uma aberração jurídica. E que, portanto, não tinha que ser reconhecida aquela tese. E assim foi. Portanto, para mim, bola no centro, zero a zero. Eu sou inquieto, como tu diz, angustiado, não. Eu sou inquieto pela cidade. Eu ando por aí olhando as coisas que estão ruins, que estão estragadas. E eu tenho uma profunda inquietação com isso. Eu queria ver tudo consertado. Perfeito. Eu quero ir ao PIB, empresário. O PIB deu uma crescidinha de 0,4%. Antigamente crescia em função do agro. Agora o agro caiu 0,4% e o PIB subiu 0,4%. Aí começou a se procurar as razões e se chegou na construção civil. Que está começando a reagir. Tu achas que a construção... Tu está sentindo isso nas tuas lojas? Então, uma pequena recuperação, né? Não dá para a gente imaginar que as coisas... Porque, às vezes, assim, sai uma notícia, daí, às vezes, esse assunto é aumentado. Mas o que está se percebendo é que o varejo está começando... O mercado chamado Mercado Formiguinha, aquele do cara que eu... Isso é altíssimo. Isso é um sintoma muito bom. Isso é um sintoma extremamente positivo. Tem que começar por algum lugar. É aquele cara que ele vai melhorar a sua casa, ele vai melhorar a sua loja, aquele cidadão. Ou seja, isso é um sintoma de que a coisa começa, a moda começa a... Claro que é necessário que as grandes empresas voltem a atuar. Mas isso é muito importante. O Irio Completa, para nós, tem muito interesse de saber, é sobre os juros. Que, inclusive, o Copom deve se reunir semana que vem. Não adianta nada. Para descer, isso já está chegando lá. Ajuda, ajuda porque, na verdade... Ajuda aqui, ajuda na dívida pública. Então, isso não bate. A taxa de juros do cheque especial continua a menos. É muito alto, mas... A taxa de juros do cartão de crédito continua o mesmo. É que não varia, João. Vamos dizer no dia com isso. Mas, o Paulo Sérgio... O financiamento de crédito, o pessoal tem comprado à vista? Viva. Ou parcelado com vocês? Não, o nosso negócio, especificamente, está muito voltado para público de classe média, classe média alta. O nosso, especificamente, né? Então, a gente trabalha muito com prazo curto. Então, a gente tem financiamento... Nesse momento, nós estamos vendendo dez vezes sem juros. Sim. Mas, a maioria dos consumidores compram prazos mais curtos pelo tipo de cliente que a gente atende. Uma vez, duas vezes, paga no cartão de crédito. O que eu vejo do assunto do juro é que, aonde ele pode refletir, é no financiamento do imóvel, né? Porque esse é um valor de monta grande. Sim, é uma decisão de longo prazo. E é de longo prazo. Dez anos, quinze anos. E esses pequenos percentuais que vêm se reduzindo já impactam. Acontece que o juro no varejo não mudou. É isso que o Paulo Sérgio fala. Quem está no cheque especial, tem que buscar dinheiro, está pagando juros exorbitantes ainda. Mas o juro do financiamento, por exemplo, de um imóvel, já sofreu uma redução. Isso já está começando... Mas ainda é muito caro no Brasil. Já está começando a mostrar pequenos sinais. Porto Alegre está virando na sua periferia, nas regiões centrais, inclusive pega as voluntárias da pátria, farrapos, é uma degradação total. É uma degradação... Olha, é triste passar por ali, é deprimente passar por ali. Mas Paulo, outra coisa... Passa por ali e vai direto ao psiquiatra, porque é terrível. É a cidade do Aluga. Exatamente. A gente passa pela cidade e a gente fica nervoso. É tudo Aluga, 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 vende, vende, vende. Vai construir mais? A gente está passando por uma transformação. O que a gente tem que olhar é que a gente está passando por uma transformação muito grande, o jeito de consumir. Grande parte desses imóveis que estão para alugar eram imóveis de comércio. E a transformação do jeito de consumir é muito grande. Lojas virtuais. Lojas virtuais. A loja é muito mais hoje um ponto de experiência do que efetivamente o bom de venda e tudo. Então o número de varejo... Esse jeito de consumir está presente em Nova Iorque, está presente em Los Angeles, está presente em Maís, Seattle, está presente em todos os lugares do mundo. Vai na Europa, está presente na Europa. Agora, os sintomas, como aqui, meu amigo, aqui é o seguinte, é a absoluta falta de renda. Absoluta falta de renda. Nós temos um nível de desemprego portanto. E o dinheiro não está sobrando. 25, ó, isso é um... Ontem, eu fui no lançamento do One... Aliás, o One... Espetacular, né? Tem tecnologia embarcada, um carro popular, continua com imprensa popular. Maravilhoso o lançamento da Gêmea, o lançamento mundial da Gêmea, tinha 2800 pessoas lá do mundo inteiro. E senti com o diretor da Gêmea, falando sobre restaurantes. Estava o Marcelo Reck junto, da RBS, lá o Telmo Flor do Correio do Povo, falando sobre os hotéis e restaurantes em Porto Alegre. Olha, eu fiquei deprimido com o que eu vi. Inclusive do Sheraton, que para mim era o ícone de Porto Alegre. Sim. O que que ele fez? Ele foi relatando que o serviço está da pior qualidade. Então, pô, nós temos que rever esses conceitos. É que o Estado... Vamos dizer, Porto Alegre é uma cidade... A gente anda por aí, né? As pessoas que chegam de fora, que visitaram Porto Alegre há alguns anos atrás, visito hoje, se apavoram. Eu fui num hotel do interior, que era o melhor da cidade. O lençol era fino, transparente. Puxava assim, com a luz apagada, tu enxergava a parede. Tu puxava para cobrir a coberta aqui em cima, porque irrita a coberta, estapava os pés. Tu puxava para os pés e descobria aqui. Como vem, os cobertores da pior, o colchão dessa vinulinha com estrado ainda. Não. Ele não é de palha, né? É de mola, pelo menos. A pessoa não tem a mínima preocupação em melhorar. Não sei se não sobra dinheiro, se investe em outras coisas. Mas, como vem, isso está terrível. Não, mas, Paulo, pô, eu estava tão feliz com o Willio dizendo que as coisas estavam melhorando, que a roda estava andando, agora tu me deixou triste de novo. Mas tu me deixou triste agora. Tem prédios antigos, tem prédios novos, tem a questão do estacionamento, que é importante. Essa questão do centro, eu acredito que deveriam se reunir, porque, tu sabe que a minha origem é habitação. Minha origem na vida pública é habitação. Fui secretário de habitação. Na área de habitação, eu exerci... É um dinheiro, você viu? Fui presidente do Fórum Nacional do Secretário de Habitação, membro do Conselho Nacional das Cidades, durante 10 anos, e essa questão do centro, nas cidades brasileiras, especialmente, é uma questão que nós temos que enfrentar, como eu não sei. É um grande... são áreas já estruturadas, já tem infraestrutura, tem escola, e nós não conseguimos equacionar uma forma de realmente fazer gente voltar a morar no centro da cidade. Mas aqui, muita gente... O cara trabalha na loja... Muita gente que mora no centro da cidade. O cara trabalha na loja, muitas vezes vai dormir em sapucaia, estou dizendo uma... Mas tem que se equacionar. Segurança, no centro. Não, mas... É um exigido. Esse é um fator, não, tudo bem, segurança. Mas outro dia eu falei aqui, se a gente chegar na... Tem uma confeitaria ali na subida da rua da praia, lá em cima, na rua dos Andradas, que se chama Princesa. Tem um cachorrinho quente muito conhecido aqui em Porto Alegre. Ali tem umas fotos da Praça 15 e do Terminal Parobé, que está hoje, da década de 20 e 30. Aquela praça, ministro Marum, tinha uma palmeira canária maravilhosa, pedras portuguesas, os bondes passando ali, era um negócio lindo. Se a gente for hoje ali, a última intervenção que foi feita, que foi aquela mal sucedida para tentar botar o tal dos chafarizes, foi uma coisa muito mal feita. Piso todo quebrado. Se a gente olhar a rua da praia, há 30 anos atrás, tinha aquelas floreiras bonitas. Na década de 70 tinha aquelas coisas de acrílico, então tinha uns orelhões de acrílico na rua da praia. A rua da praia está destruída, destruída. Então, se não houver... Então, pode botar cadeiras, mesas, para as pessoas sentarem ali, tomar um chopinho. Agora, caminhou à vontade, pode ter. Eu dou mais dois exemplos. Eu disse no primeiro mês de posse do prefeito Marquesão, eu fui visitar ele, eu digo assim, Marquesão, levanta aqui, deixa eu te mostrar. Vim até a janela com ele, digo, olha a fonte Estalaveira ali. Olha aquela grade na volta da fonte Estalaveira. Tinha nem na pior serralheria de Porto Alegre, tu manda fazer uma grade tão feia quanto essa. levanta o telefone, pede para uma empresa dessa de vidro temperado, vir fazer uma parceria com a prefeitura e coloca uma redoma de vidro ali. Pega uns bancos desse de design e coloca na frente. Arruma a Praça 15. Arruma a rua da praia. Na esquina, os senhores vão ver o que eu estou falando. Esquina da Salgado Filho com a Borges de Medeiros. Tem plena campanha. Tem uma casinha. Um dos lugares mais nobres de Porto Alegre. Na frente do prédio Negrinho do Pastoreio. Tem uma casinha de aço que era uma estação de controle da qualidade do ar ali. Colocaram uma tela de galinheiro daquelas na volta. Horrível. Ali também de galinheiro. Também de galinheiro. Uma tela de galinheiro por tudo. Mas ali é de codorna. Ali é galinheiro normal. Ali é galinheiro. Não é galinhazinha pequena. Como é o nome daquelas galinhas pequenininhas? Carijó. Não é carijó. E está aquele troço ali. Garnizé. E ninguém consegue tirar aquele troço dali. Mas aquilo tinha que tirar no primeiro dia. O cidadão que chega... O mercado público está há seis anos fechado. Tu vai a São Paulo, tu vai no Ítale. Aquele já foi? Já. Vocês já foram aqui? Quem não foi ainda, que tem a oportunidade... É uma espécie de um shopping só de coisas italianas, com restaurantes. Segundo e terceiro andar. O mercado público aqui podia ter os restaurantes já funcionando todos. Aberto no domingo. O mercado público, que é um lugar turístico... Olha, tu pega um naval, tá lotado. Deixa... Deixa o... O gambrino está lotado. Eu tive a vida espetacular. Eu sou meio saudosista. Eu gosto do centro. Ninguém é... Dos vereadores, ninguém é da mãe do centro do que eu. Pode demorar. Eu adoro. Eu gostaria de demorar. É uma região que... Ela está agora começando a se valorizar, mas o Maru tem razão. E principalmente Porto Alegre. O centro não é centro, Maru. Nós estamos na ponta. Não tem... Ou tu sai para um lado, é o mesmo lado que tu chega. Ou seja, tu está numa dificuldade. A funila. Mas o centro poderia ser valorizado, por exemplo, ali. A prefeitura tem que olhar. Tu falaste aí o quarto distrito lá, naquela região da Farrapa. Tem que olhar aí essas regiões que precisam de uma participação maior do poder público. O Antônio está dizendo aqui... De valorização. O que vocês querem? Vocês não acabam com a bagunça da Casa Azul? O que estão falando? Mas não é nós. Essa é uma incompreensão que as pessoas têm... Com o Ministério Público. No meu Facebook, às vezes, me cobram. Mas por que vocês não fazem isso? Não fazem aquilo? Tem que entender o Antônio, né? A Casa Azul é uma casa que foi tombada ali na esquerda da Casa Azul. Com a Marechal Floreno. Com a Marechal Floreno. E aquela rua está interditada. Não, já, já. Não, já. É interditada. É interditada há dois anos. É que a... O desvio do centro, desvio enorme do centro. Está com desvio ali. A casa está caindo, tombando e não fazem nada. É que as pessoas têm essa dificuldade de compreensão. Ali tem o ateliê das Massas ali. Sim. Por lá. Pô, o espetáculo, restaurante maravilhoso. Não, ninguém consegue chegar no ateliê. De novo, tem toda a razão. E o Antônio só tem uma incompreensão. É qual é o papel do parlamentar. Infelizmente, não cabe a nós. Ali o Ministério Público. Menino sabe. E está no Ministério Público ainda. Cabe ao prefeito, cabe ao executivo. Dizem o seguinte, vem cá. Eu vou sentar com o chefe do Ministério Público ou com os promotores. Nós vamos encontrar, consensualizar uma solução. Eu vou depositar tanto numa conta, ou eu vou mandar botar abaixo, ou eu vou resolver o problema. É o prefeito que tem que fazer isso. Ah, mas o que vocês fazem? Então não precisa ter vereador. Ou tem que entender qual é o papel do parlamentar. Ô Paulo, eu preciso falar bem do centro. Mas antes tenho um elogio para ti. Eu gosto do centro. Boa noite, Paulo Sérgio. Parabéns por essa bancada qualificadíssima. Especial ao Bruno Zeric, que é sendo da cepa do seu falecido pai, grande figura humana. Jorge Delmar de Viamontas, meu amigo professor Pinheiro. Esse é, esse... Bruno, fala do centro. Eu gosto do centro. Eu vou falar do centro porque... Tá mal cuidado, tá, mas eu gosto do centro. O Paulo sabe onde fica o Monteiro Lobato, né? Que é a escola do qual eu sou diretor. É no centro. Então assim, ó... Sabe por que teu pai anunciava muito hoje? Hoje ninguém mais sabe. A esquina da ladeira? Ladeira. Então assim, ó, o centro, ele tem que ser valorizado. Todos nós já tivemos em Montevideo. O centro de Montevideo, que todo mundo acha lindo, ele é exatamente igual o centro de Porto Alegre. Os prédios bonitos. Então, se nós tivermos uma melhor segurança no centro... Sem dúvida, em primeiro lugar. A segurança no centro. Você sabe em quantos ônibus chegam? Gente, iluminação. Gente, iluminação. Gente, calçada. Bruno, se tu seguir... Morador, tem que ter vida, tem que ter vida. Sem dúvida, tem que ter vida. Mas toda a região que se torna inóspita, ela serve pro predador. Sem dúvida. Se tu seguir a rua pela rua da praia, até o cais do Porto... Exatamente. Aquela rua é maravilhosa. Se nós fizéssemos um projeto paisagístico, de iluminação... Ministro, tem um negócio que se chama ATM, Automatic Transport Mover. Que era, seria um tipo de um aeroporto. Não, mas peraí, vamos traduzir. Entra aí no funcionário, vamos traduzir. É o tipo... É o VLT. Nosso inglês não tá tão... É o VLT em plena. Não, mas vê aí, traduza isso que ele falou. Olha aqui, ó. Aqui pra ti, pra ti. Sabe onde é que tem gente morando no CD? Aqui, atenção. Onde é que tem gente morando? A gente vai ser candidato a prefeitura. Sabe onde é que tem gente morando no centro? Rua da Praia, Rua dos Andradas, depois da Calda Júnior. Sim, isso. Não, na Salgado Filho tem muita gente que mora. Ali, ali eu vi. E ali já tem outro espírito, tem bar que funciona de noite. Mora no centro, eu adoro. Mora do lado do Palácio Piratilha, aquele prédio ali. É difícil catedral. Quer ver que hoje de meio-dia eu comi um cordeirinho ali na Andradas? Que coisa... Aqueles bares estão... Não, mas... Tem procedência? Olha só, final de tarde, aqueles bares da Andradas, passando a Calda Júnior. Tem os bares muito bons, tem morador. Tem morador ali, ó. Tem que ter, exato. Tem que ter vida. Você sabe quantas viagens de ônibus chegam no centro da cidade todos os dias? 46 mil, todos os meses. Esse é o problema. 46 mil viagens. Vem de Gravataí, Alvorada, Cachoeirinha, Viamão, Guaíba, BR-116, fora o trem. Mas o trem ainda não contribui para essa questão do caos no trânsito, né? Então, no centro, o que a gente precisava é que qualquer cidade desenvolvida do mundo tem. Tu tem que ter um transporte que faça o circular no centro, de massa. Vou te ajudar agora. Como já tivemos o bonde. Como já tivemos o bonde. Eu, Maru. Já tivemos o gasol. Vou te ajudar depois, tá? Tá. Vou te ajudar ele. Sem dúvida. Mas ajuda agora. E... Não, é que agora ele vai ser executivo, ele tá dizendo. Só o executivo pode fazer, não. Se ele for no candidato do partido, eu vou te ajudar também. Boa noite a todos. Paulo Sérgio, a lógica... Vou te dar os bobites, pelo menos. A lógica da existência do Estado é gerenciar e promover o bem-estar social para todos os cidadãos pagadores de impostos. E não somente gerar benefícios e privilégios para os seus funcionários. Muito bem. Jorge Bergeres. Deixa eu só agradecer aquele telespectador que falou no meu pai. Que beleza. Meu pai, que beleza. Puxa vida, muito obrigado. A gente se emociona. Na hora das eleições, como competir com quem tem mandato, é difícil. Walter, na hora de votar contra o aumento do PTU, adoeceu. Para defender as emendas, está com a saúde invejável, viu, Marco? Graças a Deus eu tô preservando a minha saúde, viu, Marco? Pra fazer a transformação que a nossa cidade precisa. Já disse, Porto Alegre tem 1.600 imóveis. Isso deve valer mais de 3 bilhões de reais. Disse ao prefeito e disse aqui. Esses imóveis, se nós movimentarmos um fundo que se chama Edifica Poa, e capitalizarmos esse fundo com a venda desses imóveis, por um lado, e por outro lado, fizermos parcerias com a iniciativa privada, concedendo regime construtivo e novos prédios na cidade, como ali na esquina da Borges, com a Ipiranga, na frente do Praia de Belas, uma torre, por exemplo, ali, de 100 metros de altura, ali pode até 160. Dez andares poderiam ficar com o município, o VGV fica com o município, ele vende, capitaliza o fundo, e investe poa, se chama, esse fundo. A gente fazia girar a economia da cidade, só que tem que desburocratizar a Isirique, o ministro Marum. Em Porto Alegre, hoje, sabe disso, Pivo? Porto Alegre é a cidade mais burocrática do Brasil para licenciar o empreendimento. É impressionante isso. Todo mundo que tem recurso, leva o shopping, Barra Shopping, aqui em Canoas, levou 58 dias para licenciar o shopping ali. Nada em Porto Alegre demora menos que 4 anos dentro da burocracia do município. Então, as pessoas preferem investir fora. E é por isso que a cidade está se degradando. Florianópolis passou voando por a gente. Curitiba está anos luz. Curitiba está anos luz em planejamento urbano à nossa frente. E a gente fica se ufanando dessas coisas do gaúcho e vocês vendo o que está acontecendo com a cidade. Se a gente não mudar o fio, não fizer o que... Agora, o centro, Oídio, meu caro Marum, Bruno, Cassiay e Walter. Por que a gente fala tanto nos policiais, e os policiais estão próximos ao crime, moram em morro? Hoje já não está acontecendo tanto. Por que não liberaram, incentivaram os policiais militares, os soldados, os cabos da Brigada, a morarem no centro de Porto Alegre? É uma boa ideia, né? Porque tem moradia, tem local para moradia. É verdade. Mas, claro, vai estar cheio de local para moradia. É verdade. Tem que se adaptar, tem que se fazer algumas adaptações. Eu vejo... Não, porque, por exemplo, um hotel. Hotéis. Hotéis no centro de Porto Alegre, como existem no centro de Campo Grande, que estão hoje praticamente... Fechados? Fechados. Alguns fechados e outros anticonômicos, que poderiam ser adaptados para apartamentos, para jovens casais, para pessoas solteiras que trabalham na loja. Aconteceu isso ali. Que trabalham na loja para idosos. Aconteceu isso com o Lido ali, que era do nosso amigo Estrongo. Ah, é? O Estrongo deu certo? Ele fez? Transformou, ele fez isso. O que está acontecendo hoje é o seguinte. Quando dá certo uma situação como essa, vira notícia no Jornal Nacional. E agora tem esses novos modelos de co-working? Tentar trazer. Tentar trazer isso para o... Hoje o que eu vejo é que, por exemplo, o quarto distrito, mesmo sem uma ajuda, eu acredito muito que o quarto distrito, nos próximos anos, vai se transformar profundamente. Hoje eu mesmo já percebo... Tem que levar universidades para ali, tem que levar vida para ali. Mas isso nós planejamos tudo. Fazendo obras grandes ali, co-working, muitos bares. As coisas estão começando a acontecer. Na verdade, se a gente pensar, é muito mais fácil a gente se voltar para essas áreas que já tem saneamento básico, já tem tudo. Já tem o calçamento, já tem a estrutura. Na verdade, eu tenho que... Sensacional. Não sei de quem foi a ideia. Da onde, Paulo? Da rua. Foi tão discutida. João Alfredo. João Alfredo. Foi tão discutida. João Alfredo. Está espetacular, João Alfredo. Isso foi um projeto, acho que, da IPTC. Méria tem todos os créditos, todos os méritos. Tem que ser aplaudido. É um conceito de uma rua... Uma cidade para pessoas. Que a gente cada vez tem que praticar mais. Ali que passava o Rua de Lúvio. Sim. O Rua de Lúvio foi desviado. Ele saiu dali, passava lá. Passava pela Ponte de Pedra, que está maravilhoso. Ficou bonito. Ficou lindo aquilo. É outra coisa, né? É o Ponte de Pedra, ali dos Açores. Seis anos. Era uma reforma muito... Acho que foi quatro anos, eu acho. Na verdade... Olha, embelezar uma cidade não é frescura. Muitas vezes o prefeito é criticado por gastar no embelezamento, por fazer uma praça. Não é. Sem dúvida. Fazer um monumento, muitas vezes, é importante. Isso aumenta a autoestima das pessoas. Isso aumenta a autoestima das pessoas. A Orla Moaciris Clear aumentou o desejo do Porto Alegre de se reencontrar com o Guaíba. Sem dúvida. Mas não... É, e mudou. Mudou a cidade. Mas ele tem esse piva. O centro tem que se integrar agora com a Orla. Está faltando. Eu, quando passei... Nós fomos para a Orla e esquecemos o centro. Eu, quando passei pelo urbanismo... Nós contratamos o professor Ben-Ami Turkenich para fazer o masterplan do quarto distrito que está pronto. Por que o construtor vai sair da macrozona 1, que a gente chama, que é aqui, Rio Branco, Bela Vista, Petrópolis, esses bairros todos, para investir no quarto distrito hoje? Ele tem que ter algumas razões para fazer isso, né? É um bairro do lado do centro da cidade, com todos os aprontamentos de infraestrutura e o menos populado da cidade. Tem 16 habitantes por quilômetro. A gente tem que levar universidades para lá, vocês disseram. A URG já diz que quer, a PUC diz que quer, todos disseram que querem. Ele leva a universidade, leva a moradia. A gente tem que... O centro aqui tem universidade? Tem, nós temos vários... Essas coisas que tu disse já estão acontecendo. Lá tem um polo cervejeiro, lá tem polo de indústria criativa, lá tem o Cidade do Futuro, como é o nome? Fábrica do Futuro. Muitas coisas bacanas acontecendo. Agora precisa de um empuxo do poder público, que é criar estímulos. E esses estímulos já estão no masterplan que a gente fez, Paulo Sérgio. A gente dá um incentivo construtivo para o construtor, que ele tem que doar 20% do terreno e tu devolve esses 20% e 30% de altura. Não, mas é que isso não foi mandado para a Câmara. Não, 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 não saiu do papel. Isso, infelizmente, está pronto o planejamento e não foi mandado para a Câmara. É um regime urbano para o bairro. Paulo Sérgio, o Código Penal não custa nada para os deputados votarem sua atualização, mas tenho certeza que não tem interesse. O deles é criar outras coisas. Eles devem colocar todos os bandidos na cadeia. O Eduardo Pólvora Renner de Caxias do Sul. Se só colocar bandido na cadeia e resolver esse problema do Brasil, isso é uma ignorância total. Quando ao contrário, as cadeias estão cheias... A verdade é o seguinte, nós temos que tirar a agenda das cadeias. Não, não concordo com isso. Nós temos que dar uma chance... Vou dizer uma coisa para vocês. Nós temos hoje que é um milhão de presidiários. Lugar de bandido é na cadeia. Lugar de... Mas depende do bandido. Não. O bandido que quer se recuperar e que fez... Bandido na cadeia dá voto. É um batendo aqui. Bandido tem que estar tudo na cadeia. Agora vai lá na cadeia, é a universidade do crime. Hoje quem está fora da cadeia está pecando. Mas isso é outro problema, ministro. Nós estamos mandando batedor de carteira para a cadeia para o cara sair de lá assassino. Não está indo. O criminoso não violento, o criminoso não violento, tem que ser concedido a ele uma oportunidade. Vou falar no nosso principal. Eu vou falar no nosso principado. Roubaram a minha casa em abril lá em Atlântida. Sim. Prenderam o rapaz em flagrante. Sim. Saiu solto da delegacia. Não, mas aí é outra coisa. Não? Pena pequena, rapidamente cumprida, pena não violenta. Tempo de sentar... São solto. Crime não violento. O crime do furto é uma das coisas mais aviocantes. Porque tu trabalha, tu te esforça para conseguir alguma coisa. O cara vai lá e rouba. Aí sai solto. Eu não estou colocando essa impunidade. Estou dizendo que o seguinte, a solução do Brasil é botar a gente na cadeia. Não é. Mas um dos princípios do direito penal, você sabe que é o princípio geral da prevenção. Se o cara souber que... Se ele cometer um crime, ele vai ter uma pena, ele só pesa. Agora, se ele tem a certeza da impunidade, ele está livre para cometer crime. O crime não viol... Cadeia, no meu bom dever, certo? Cadeia, que eu digo cadeia consistente, é para crime violento, certo? É aquele cidadão que te rouba a principal coisa que tu tem, que é a tua vida. Ou a vida de um filho teu, a vida da tua mãe. Ou aquele que cometeu um crime não violento e não é reincidente, nós rapidamente temos que tirar ele do presídio e dar uma oportunidade para que ele volte a conviver com a sociedade. Nós poderíamos... Oi? Não, mas se ele vai voltar, então não tem solução. Então, tu defende a pena de morte? Eu defendo. Eu defendo mais. Eu acho que o cara roubou a bicicleta ali, tu acha que ele não... Eu acho que o cara roubou a bicicleta ali, tu acha que ele não... Eu acho que o cara roubou a bicicleta ali, tu acha que ele não... Eu acho que o cara roubou a bicicleta ali, tu acha que ele não tem... Deixa eu ter que dizer. Não, mas tudo bem. Mas se tu diz que ele não tem recuperação... Aonde que cadeia recupera a gente, o crime não violento... Tem várias legislações. Eu usando reincidência o mais rapidamente possível, nós temos que dar uma chance desse cara voltar à sociedade e tentar trabalhar. Eu só vou te ler aqui, que eu recebi hoje... A Bé, ele estava muito mole esse programa, eu estava muito com o senso. Eu recebi hoje... O programa que estava muito com o senso, está dizendo no dissenso. Olha aqui, é muito longo, mas eu recebi do empresário hoje e vou te ler aqui. Deixa eu achar aqui no meu... Está aqui, olha. Olha aqui, a filha do empresário mandou. Onze da noite, estou chegando em casa da faculdade, minha mãe dirigindo. Enquanto aperto o botão do controle do portão, um carro preto nos fecha na calçada e um homem sai do banco de trás do carro com o revólver apontando para cima. Acho que havia mais dois lá dentro dirigindo e um com o parça no banco de trás. Um homem moreno com um moletom vermelho e cinza e uma arma de corno longo e cinza também. Eu fiquei sem reação, enquanto minha mãe rapidamente engatou a primeira marcha, subiu na calçada e acelerou. O bandido com raiva pega a arma e dá uma coronhada ao nosso carro. Ela aí acelera pela rua mais próxima e o carro vem atrás por um tempo, até que depois de certa velocidade desiste de nos perseguir ou nos perdeu. Com o coração acelerado e procurando um lugar movimentado para parar, eu ligo para o 190 e conto tudo o que acabou de acontecer. Passo o meu nome, endereço e depois de muito tempo esperando a ligação cair e ninguém retorna. Encontramos um posto aberto e paramos ali onde tinha bastante gente. Respiramos um pouco e ligo novamente para a polícia. O policial pega meus dados novamente e diz que está enviando uma viatura para o local de tentativa de assalto. Pergunto se não posso encontrar com alguma viatura para me acompanhar até em casa. E o atendente de 190 diz que assim que a viatura estivesse próximo ao posto, ele me ligaria para encontrá-lo. Então eles nos acompanhariam até em casa. Depois de mais de 30 minutos, minha mãe resolve sair dali e tenta ir para casa. Enquanto eu grito calma, eles vão ligar e a viatura vai. Ela pensou que os bandidos estivessem lá esperando ela. Até agora, 12h45 do outro dia, hoje, nenhuma ligação. Saindo do posto, encontramos uma blitz da IPTC junto a ela, um carro da Brigada Militar. Pensei que ali seria nosso ponto de segurança, onde poderíamos pedir ajuda. Minha mãe para o carro, há uns dois, já um dos dois ou três guinchos na volta, ela desce para falar com a Brigada do 20º Batalhão Percela. Uma mulher e três homens. Ela desce e dirige aos quatro. A mulher é a primeira a virar a cara. Um homem ao seu lado, com muita má vontade, resolve ouvi-la. Ela conta tudo o que aconteceu e pede para que esse homem nos acompanhe até em casa. Eu estava chorando dentro do carro, mas pensei que poderíamos conseguir um acompanhamento que nos levasse de volta em segurança. A resposta do Brigadiano, não podemos sair daqui, senhora. Estamos aqui para dar suporte e apetecer. Minha mãe, então, pergunta se eles poderiam chamar outra viatura, pois o que havia prometido ainda não chegara. O policial responde, podemos chamar, mas demora. E normalmente, eles nem respondem. Indignada, minha mãe volta para o carro, retornamos o caminho de volta para a casa onde meu pai nos esperava. Mas veja bem, isso aí é um caso de ineficiência policial e que vem em desencontro ao que nós estamos acompanhando. Uma redução dos índices de criminalidade. A impressão que eu tenho das últimas vidas da Bordo Alegre é de um aumento da eficiência policial. Essa redução dos índices de criminalidade. Essa lógica aqui é contrária. Ponto final, com Gimo, qualidade comprovada. Ponto final, oferecimento produtos Gimo, qualidade comprovada. Não tem campainha em sentido inverso, não? Seu ponto final, doutor Hílio Pio. Olha, mandar um abraço para os telespectadores, agradecer a oportunidade de estar aqui. Dizer que eu sou um espectador do Pampa Debates, no WhatsApp também. O ministro te acompanha. Existem lá os polêmicos, né? E eu não escrevo praticamente nada, mas acompanho tudo. E realmente aquele grupo é espetacular, porque se discute. Tem momentos que fica meio exacerbado, né? Mas é muito bom. Mas assim que é bom. Assim que é bom. Assim que é bom, muito bom. A tua continência vai para quem hoje? Para você mesmo, Paulo Sérgio. Bom, para mim? Hoje vai para você. Eu saí de casa, eu saí vindo para cá. Hoje liguei para o meu filho, que eu precisava falar com ele. Ele me disse, olha, diz para o Paulo Sérgio que eu mando um grande abraço para ele, que sou fã dele. Escuto todos os programas da Rádio Pampa. Se ele me ligar, eu sei falar de programa por programa, é tudo que se trata lá. Eu vou fazer agora um programa só de jovens, é que já tem duas mulheres. É para você hoje. E ali vai ser convocado o Arthur lá. Diz para ele aqui, a Santa Erótica te mandou um lenço, que é milagroso. Limpa qualquer óculos. Ah, isso é para você. E limpa melhor. E limpa melhor. E limpa, isso é espetacular. O meu está sempre precisando. Não tem desfio. E limpa melhor. Bruno Zerick, que é o ponto final? Olha, o meu ponto final é dizer que é educação. Não vou continuar repetindo, tem que investir em educação. Eu acho que se nós investirmos em educação, nós vamos ter uma melhor segurança, nós vamos ter melhor saúde, nós vamos ter menor criminalidade. E vou falar uma frase que não é minha. Quanto mais escolas nós construirmos, menos presídios nós vamos precisar. Isso é do Brizola. Olha... Em relação aos chepes. Pode ser do Brizola. Eu acho que é do Darcy Ribeiro. Eu acho que é do Darcy Ribeiro. Eu acho que é do Darcy Ribeiro. Bom, mas se Darcy Ribeiro falou isso, ele aprendeu com o Brizola. Então aqui, já que nós vamos polemizar aqui, já que nós vamos polemizar com o meu colega do Darcy Ribeiro, o negócio é construir escolas e não presídios. Já não é uma escola. Criticado quando desistiu para construir escolas. A gente ouve há 100 anos isso aí. O Brasil tem que produzir a educação. E continua precisando mais presídios e constrói menos escolas. Vamos construir mais escolas. Não constrói presídios, não constrói escolas. Eu posso bater minha continência de 30 segundos? Ah, sim, desculpa. Eu quero bater minha continência porque se existe, e vários setores do nosso município andam bem, a Secretaria Municipal de Educação, o secretário Adriano, está fazendo um trabalho espetacular. Ele entende que setor privado e setor público podem trabalhar juntos. Então, secretário Adriano, parabéns pelo seu trabalho. Faz um belo. Aliás, só vai me agradar quando privatizar a educação, saúde. Vamos trabalhar juntos. Eu acho que não precisa falar em privatizar ou não, mas vamos trabalhar juntos. Eu sou o favor da pena de morte, o favor da privatização de tudo. Está aqui o teu... Opa, eu já vou usar aqui agora. Ministro Cardano. Bom, o grande assunto hoje aqui foi a questão das áreas centrais, importantíssimas. Uma região das cidades onde existe infraestrutura, onde existe gente, porque tem gente que trabalha ali, e é onde nós temos milhares de habitações abandonadas. E que essa recuperação, a forma de colocarmos isso à disposição dessa gente, é fundamental que se ache uma solução para isso, para que a cidade... O centro hoje passa mais de 300 mil pessoas por dia. A questão do preso ou não preso, precisaria quase de um programa desse só para isso. Mas eu tenho a visão de que aquele que comete um delito, não violentou e não era incidente, tem que o mais rapidamente possível ser recolocado na sociedade e se dê uma oportunidade para esse, porque senão ele entra lá como ladrão de bicicleta, ele vai ter que optar qual facção que ele vai ter que aderir e ele vai sair de lá um bandido. Um bandido que muitas vezes, no lugar de roubar a bicicleta do filho seu, vai matá-lo por causa de um relógio. Então essa é a minha visão. Continência. Eu fui do colégio militar, já bati muita continência para militar. Mas hoje eu quero bater uma continência para o meu pai, o doutor Marum, que... Está nos assistindo. Está nos assistindo. Eu assisto ele, está nos assistindo, ele também. Quero bater uma continência para o doutor Marum. Doutor Marum, doutor José Marum Filho, meu pai e para quem eu sempre deveria chegar perto dele batendo continência. Eu não faço abraço, beijo, mas daqui vai minha continência para o doutor Marum. Não, é a minha continência também. Ah, é? Ele criou, às vezes, já não concorda com o Marum, aliás, na maioria das vezes, não concorda com ele, mas admiro o Marum. É um companheiro real, é um companheiro real, é um amigo, é uma pessoa extremamente confiada, embora as ideias dele... O Paulo concorda com 99% do que o debate, mas ele não fala, ele não dá conta, ele fica quieto, não está olhando, né? Eu já falei até do presidente Temer aqui. O presidente Temer está virando uma unanimidade, já está deixado. Eu acho que o melhor presidente que nós tivemos não foi o Temer, mas foi o Itamaro Franco. O melhor presidente que nós tivemos depois da redentora, da redentora gloriosa. Eu vou dizer uma coisa para vocês, já está ficando até chato de defender o Temer, está virando uma unanimidade, que o presidente Temer, em dois anos, fez muito pelo país, que é o grande presidente. O MEC andou. Eu já estou quase aqui. O MEC andou. O MEC andou. Eu posso falar pelas coisas. Eu posso falar pelas coisas. Uma área, colocamos em dia todas as obras da minha casa e da minha vida, e que andou. Andou, certo? Agora já está até ficando chato de defender. Eu já estou, qualquer dia eu vou fazer uma crítica ao presidente, porque está ficando monótono. O senhor me avise, o senhor me avise. Já estou nas costas doida. Qualquer dia, outro dia uma criança ilugiou o presidente, ele liga para o presidente Temer e bota com a criança. Tu viu? Eu fiz mesmo, fiz mesmo. Só me avisa o dia que vai ser essa crítica, que eu vou me abrigar no abrigo. Deixa eu ver, deixa eu ver as cores, espera aí. Vou botar no abrigo antiaéreo. Cadê o amarelo? Está com a coleção? Não temos. Olha aqui. Está com a coleção? Está com a coleção? Isso aqui é bom demais. É muito bom. Barbaridade. Ele usa um para o telefone e um para o computador e outro para o celular. E um para o celular. Para o celular. Para o celular, telefone. Então, tu faria uma composição com o Walter, vice-prefeito? Eu não sei para onde que ele vai. Só tu, meu. Sim, não. Ah, mas isso tem tempo, tem tempo. Tem tempo, tem tempo. Tem tempo. É a minha vez? Claro. Você quer dizer que o seguinte... Nossa, tem que fazer um programa, Maru. Mas não se prende... O que? Onde? Não se prende. Está convidando o Maru para fazer um programa? Não se prende... Toma, para aí, assim. É seu Bolsonaro. No ar. Não se prende tanta gente... Não se tem que fazer um programa, Maru. As estatísticas do Brasil não é verdade. Não se prende tudo aquilo que está nas estatísticas. A maioria está solta e semiaberto e algemado. E sai e cometer crime na rua. Esse é o assunto. Esse é o assunto. Exatamente. Então, nós temos que fazer um programa inteiro. É isso que eu quero dizer. Quanto a... Nós estamos há quase um ano da eleição. Meus amigos, muito cuidado com as promessas. Porto Alegre, de uma hora para outra, até a roda gigante já tem. Até a roda gigante já tem. Agora procura, não encontra. Então, muito cuidado, que nós estamos há um ânion quebradinho aí da eleição. E vai surgir, e já está surgindo muitas promessas. Até o brinquedo... Olha, deu desconto que o Pepe está rompendo com o Pepe. Até o brinquedinho da praça... Tem um rompimento aí... Paulo Sérgio, desconto no tempo depois. Todo mundo do Pepe... Desconta meu tempo. Demitiu todo mundo do Pepe. Tu está exercendo um poder de vingança aí. Meu não exonerou porque eu nunca tive cargo. Então, estou tranquilo. Outros tiveram, tem problema. Então, cada um enfrenta os seus problemas, né, Maru? Essa é a realidade. Então, muito cuidado. Estão pintando até... Hoje eu vi, estão pintando até escadinha nas praças. É bom, eu até acho. Mas por que não fez em dois anos e meio? Nós perdemos dois... Não se faz em um ano. Tu que conhece, meu amigo Irio. Não se faz... A vingança... Não se faz tudo o que não fez em dois anos e um ano. É verdade. E muitas coisas não fez. E vai ficar para o outro governo, porque vão prometer, vão começar. Então, muito cuidado com as promessas. Vamos acreditar em realidade. A realidade de Porto Alegre é essa. Daqui a pouco, eu não vou fazer continência hoje, ele vai dizer. Eu vou fazer uma descontinência. Não, não, ela até tem a continência. Você imagina para quem vai fazer descontinência. Não, não, já tenho, já tenho. Já vim aqui determinado, para brigada. Por mais que aquele problema, até aproveito aquele problema ali, que o Paulo Sérgio citou. Uma menina, filho de empresário. Ali, naquele caso, se está junto com a IPTC, no meu entender, tem que dar prioridade à criminalidade. Ali tinha que sair e dar preferência à criminalidade. O problema é lutar o cidadão e não proteger a sociedade. Em qualquer lugar do mundo, se a menina relata isso, cai em 10 viaturas. Claro, exatamente. Cai em 10, desloca em 10 viaturas. Então, eu peço ao comandante, pelo amor de Deus, se tiver a IPTC, não pode comandar a brigada. A brigada faz uma parceria. Eu mandei para a comandante Nádia, eu copiei isso aqui. Não, não, mas a Nádia hoje é secretária do esporte e da... Mas, então, ela deixa de ser coronel? Não, eu tenho que tratar com o coronel. Não, não é disso, Nádia desprestigia a ela, só que ela é secretária do município. Mas ela pode dar uma força, né? Pode, pode. Como nós podemos, tu pode. Eu tenho o prestígio aqui com esse programa. É o que eu estou fazendo. O teu programa tem uma das maiores audiências que eu sinto na rua, amor. É verdade. É verdade. Então, nós estamos falando aqui... Impressionante. Eu estou me valendo de ser vereador e também de estar ao teu lado. E eu estou quase achando que eu... Eu vou te dar azul porque tu é colorado, eu vou te dar um verde. Então, a brigada que amanhã vai fazer um movimento, a caminhada até o Piratini, tá? Luta por salários dignos, está com enorme problema aqui, quer equiparação aos militares. Eu acho totalmente... Mas, porra, então vão perder salário. Entende? Não, não. Vão perder salário. Não, lá na reforma, lá na reforma. Vão perder salário. Não, não, mas eles... Não, não, mas na equiparação da reforma... Não, 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 mas na equiparação da reforma... Devia ser o contrário, então. Calma, meu Paulo. Na equiparação lá na reforma... Na previdência. Na previdência. Previdência. É isso, Walter Nagels, esse é o ponto final. Eu queria dar um abraço aqui para o outro. Agora, sem revanchismo, sem roda. Tá bem. Tu não é do PP. Que história é essa que o Walter Nagels... Tem um partido taponhando... Desculpa, eu vou... Eu, como liderança nacional do MDB, fiquei preocupado com essa história que tu disse que tu não sabe para onde o Walter vai. Walter é MDB, não é, rapaz. Você não sabia? O passe dele não está disponível. Não, não fez aqui. E não tem janela. Isso aqui não tem janela. Vem com essa história. Que conversa é essa? Que conversa é esse? O Walter ficou quieto, ele ficou quieto, hein? Eu queria dar um abraço para o Rogério Wagner, para o Giovanni da Feira Modelo, para o Lázaro, o pai do Lucas, para o DJ Mouse, para a Lia Guedes, para a Anete Dornelis. Muito obrigado a todos vocês. A audiência é impressionante mesmo. E a continência. Aonde a gente vai. Eu quero mandar os cumprimentos ao doutor Márcio Carpena, que está completando 100 anos de... Que beleza. Advocacia, da família na advocacia. E está fazendo um evento para celebrar isso e cumprimentá-lo. E dizer só por último o seguinte. Eu acredito que todo crime deva ter pena e castigo. Mesmo o menor. Pena que no Brasil a gente desestruturou as casas de detenção. E o grande problema foi que a lei dos juizados especiais criminais constituiu aqui o direito penal da cesta básica. O cara faz uma bobagem, paga uma cesta básica e se livra solta. O azul é colorado, mas vai levar um azul. E a minha continência vai para o Guto, nosso foão lá da Unimar, que foi operado antes de ontem. Já saiu hoje da UTI, já liguei para o doutor Fernando Luquezzi, me deu um boletim dele, tudo maravilhoso. Guto, te cuida e te recupera. Não programada a cirurgia? No verão, não programada, no verão nós vamos esperar inteiro, nota mil. Grande figura, Guto, aí um beijo para ti e sempre na torcida pelo querido amigo aí, parceiro, de tantos caminhos e tantas jornadas. É verdade. Essa história de saúde a gente não programa, né? É verdade. Vem aí o Jornal da Pampa com a Vera Armando e nós retornaremos na segunda-feira com mais um Pampa Debates. Bom fim de semana, até lá. Pampa Debates, oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas, a proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre, cuidar de você, esse é o plano. Biscoito Zezé, carinho que vem de família. Crédito Simples Banrisul, simplesmente para ver você crescer. E sistema Ossergs Sescope RS. Cooperativismo, a grande força do Rio Grande.